O que é pessoal? Desculpa, eu estava arrumando meu cabelo Ai meu Deus Você tem uma coisinha aqui? Tenho? Vamos pra cá O que é pessoal? A Michelle acabou de voltar Não acabou de voltar Mas alguns dias atrás Ela voltou para os Estados Unidos Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque eu estava aqui Eu vi uma foto Que um cara fez Depois de duas semanas Da mulher viajando Para o trabalho dela Eu vou colocar aqui Foi eu mesmo durante essa viagem Que ela fez Mas ela está aqui agora Ela foi no Brasil, primeiro Visitar a família, né? É, foi pra visitar, que já fazia um ano e meio Que ela não ia, né? Mas, segundo Por causa do casamento Que está chegando, né? Daí eu queria fazer um vídeo Falando sobre Por que a gente decidiu Casar, se casar No Brasil, em vez de fazer o casamento Aqui nos Estados Unidos mesmo E também podemos explicar Por que Búzios, né? Já que escolhemos o Brasil também Por que que não na minha cidade Ainda escolhemos uma outra cidade Verdade Primeiro eu quero falar sobre As discussões que a gente fez No começo de planejar o casamento Fui eu que Falei para você que eu queria Se casar no Brasil, né? Pois é, eu no começo Quando eu pensei em começar a planejar o casamento Eu já estava pensando aqui Nas montanhas Ao ar livre Já tinha toda uma ideia na minha cabeça Daí ele falou Por que que a gente não faz no Brasil? Tá, e por isso que eu vou falar Que a primeira coisa Falando sobre isso É que todo mundo faça esse casamento Aqui no Colorado No meu estado Todo mundo vai para as montanhas Faz casamento lá Além das montanhas E árvores São bonitos, são casamentos bonitos São casamentos muito legais Mas todos os casamentos São a mesma coisa Bom, para mim não Porque eu nunca tinha ido Mas para ele foi tipo Ah, vai ser o mesmo casamento Que todos os meus amigos vão ter Sim, e a segunda coisa É que São caros Os lugares São caros Tudo é mais caro aqui Então Decidimos Fazer no Brasil Uma das decisões É por causa do dinheiro Porque Como eu ganho dinheiro Em dólar E meus pais Estão ajudando bastante Também com As contas Do casamento Assim Nossos dois pais Meus pais Estão ajudando Sim Aí o dinheiro em dólar No Brasil vale muito mais Que a gente recebe deles E daí meus pais Também dando dinheiro Em real Ajuda Se eles fossem dar dinheiro em real Ter que transformar em dólar Ia virar muito pouquinho Muito pouquinho mesmo Então a gente não ia ter condição De ter o mesmo casamento Que a gente está tendo no Brasil Ter aqui nos Estados Unidos Com o mesmo dinheiro É Eu acho que também É porque É mais assim Barato As pessoas dos Estados Unidos Irem para o Brasil Do que as pessoas do Brasil Terem que viajar Para um casamento Aqui nos Estados Unidos Também Em questão de convidados Muitas coisas Em relação ao dinheiro mesmo É Nem isso Uma das razões De não querer Fazer o casamento No Brasil Eu só vou ter Cinco ou seis Amigos Lá no casamento Comigo É Durante o casamento Meus melhores amigos Meu cunhado E além disso É um ou dois Mais Amigos Vão fazer essa viagem É porque É caro Mesmo que eles ganhem em dólar E daí O dinheiro deles É maior Só a passagem É quase mil dólares É E não é todo mundo Que tem essa grana Assim para ficar viajando Sim É uma viagem Mesmo para os americanos Fazem essa viagem Porque não é todos os americanos Que podem viajar Assim Tirar uma semana do trabalho Ou pagar passagem de mil reais Só para um casamento É O visto né O visto também O visto já nos 200 dólares também É É Muito caro Mas ao mesmo tempo Se fosse aqui Daí é o que aconteceria comigo Sim Também para o pessoal vir para cá É caro O visto é caro Um dos dois ia sair perdendo Na questão de quantidade de convidados Não tinha como É Mas eu vou ter 20 ou 30 pessoas americanos Lá no casamento né É E você tem amigos brasileiros seus Que estão indo também Sim E outra coisa É que nós vamos fazer uma festa aqui também Não vai ser um casamento mesmo Mas vai rolar uma festa Para as pessoas que não podem viajar Por exemplo Minha tia Que fica numa Wheelchair Numa cadeira de rodas Ela não pode viajar Tanto assim O tio dele que é professor de universidade Não pode tirar férias em dezembro Por exemplo Mas se for só um fim de semana no Colorado Ele poderia vir Então E Amigos né Sim Mas é uma última desculpa para viajar no Brasil mais uma vez Faz muito tempo Gente Mais do que dois anos desde a última vez que eu estava no Brasil Eu sinto muito falta no Brasil Então Mas eu vou fazer Eu vou fazer uma viagem de Três semanas né É Você vai ficar quase três semanas lá Aham Vai ser muito legal Ai sim Mas se for aqui nos Estados Unidos no casamento Eu não poderia ir Pro Brasil Talvez a gente faria nossa lua de mel Lua de mel Mas assim é mais fácil É Já Casa lá Fica lá E faz lua de mel lá É Mas essas coisas É muito difícil também Porque As pessoas Que vão estar lá Metade Ou mais do que metade São brasileiros A maioria deles falam inglês Sim Mas tem pessoas que não falam né Tem E meus convidados Eles não falam português Só bom dia Bom o Gavin O Gavin e É isso né Acho que só é Acho que só o Gavin É só o Gavin que vai entender o português no casamento Mas Vai ser difícil porque Vamos ter que Ter coisas em inglês e português ao mesmo tempo Então Ainda não decidimos exatamente como vai acontecer o casamento Mas É São coisas que Fazendo casamento Para vocês que já planejaram um casamento Vocês já sabem que é muito difícil Muitas coisas Muitos detalhes né Muitos detalhes Muitos detalhes Não Mas quando você tem que pensar que todo mundo não fala a língua É mais difícil ainda E o casamento vai ser diferente para os americanos também Porque os casamentos não são a mesma coisa no Brasil e nos Estados Unidos Então Eles estão indo já para um destino diferente Então eu tenho certeza que eles estão esperando ver Um pouco de como que é um casamento brasileiro Você acha que não? Eu acho que sim Eu acho que sim Mas vai ser difícil para todo mundo estar na mesma página Ah vão sim Vão sim É E na cerimônia Que a gente está tentando ver para fazer ao vivo Né Sim Para vocês Isso a gente está vendo E daí quem vai fazer a cerimônia é meu avô Porque ele fala inglês e português perfeito É Então ele vai falar tipo uma frase em português uma em dois Não em português É E essa vai ser a nossa cerimônia Vocês vão ver quando a gente conseguir colocar É Ah então acho que é isso por enquanto né Ah porque que vamos fazer em Búzios Ah Que também foi a escolha dele É Verdade É para você que quis fazer em Búzios Bom Primeiro Eu pensei nas pessoas que estão viajando pelo Brasil para a primeira vez É E não é que Curitiba não é uma boa cidade Eu gostei Eu amei Curitiba Eu acho que é uma cidade muito bacana Tem várias coisas a fazer Mas não Eu diria a mesma coisa para os brasileiros que estão viajando para os Estados Unidos Não ficar só em Denver por exemplo É Que é uma cidade que eu amo Mesmo assim eu não diria para eles viajar só para Denver É Ou tipo na primeira viagem eu não diria para eles ir para Denver Ainda mais que assim Curitiba é uma cidade muito urbana que não tem praia E isso é Denver Denver é uma cidade muito urbana que não tem praia Então assim Tem suas similaridades E aí Similaridades E aí tipo Eu acho que os gringos que estão indo para o Brasil eles querem ver praia Eles querem ver as partes turísticas do Brasil Que né Chamam mais atenção Ah Assim eu também amo Curitiba Mas é sacanagem fazer eles pagarem mil dólares para ficar em Curitiba Eu acho um pouco sacanagem É E assim é mais igual para os convidados Porque os convidados dela vão ter que viajar um pouquinho também Sim É Aí também fica mais fácil descer no rio né Não tem quem ainda fazer conexão para Curitiba E daí eles conhecem o rio também Além de busos que é uma cidade linda Sim Podem fazer turismo no rio né É Tem muito mais coisas a fazer no rio Do que em Curitiba É E tem praia E tem praia Então Mas foi minha ideia né Foi E a ideia no começo era fazer o casamento na praia Aham Também Mas uma das coisas que ela percebeu quando ela foi Foi que a praia não Não ia dar certo Não ia dar certo É que a gente não pode fechar a praia só pra gente É uma praia É E a gente tá indo lá em quase alta temporada né Em dezembro Então assim vai ter A gente vai estar lá casando E daí vai ter gente passando de biquíni Criança gritando Carinha Sorvete É o sorvete É o sorvete Imagina o estresse causado na gente Em tipo não sai Esse negócio não sai Essa permissão não sai Então imagina se não sai mesmo Ia ser assim muito estresse E aí a gente Não vai mais casar a pé na areia Falta só 10, 9 semanas agora Que eu não acredito que tá chegando tão rápido assim Eu sei Temos muitas coisas a fazer Mas espero que vocês gostaram do vídeo É isso que a gente tá se casando no Brasil Então é isso Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau Tchau